Abertura Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Round 1. Fight! Nathura Round 2. K.O. Round 3. Fight. K.O. Round 1. Fight. K.O. Round 2. Fight. K.O. Round 3. Fight. K.O. K.O. Round 4. Fight. K.O. 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 Não! 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 Yeah! More help! K.O. Ha ha ha! Round 1. Fight! Yeah! No! Huh! Yeah! No! Huh! Ah! Oh! Oh! Ah! Ha 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 ha! Round 2. Fight! Huh? K.O. Round 3 Fight K.O. Round 4 Fight Fight K.O. Round 1. Fight. K.O. K.O. Round 2. Fight. K.O. K.O. ROWL. Tchau, tchau. 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 K.O. Final round. Fight. Tchau. 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 K.O. Round 3. Fight. K.O. Perfect. Round 1. Fight. K.O. Round 2. Fight. K.O. K-O. Round 3. Fight! K.O. 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 Round 4. Fight. Final round. Fight. K.O. Round 1. Fight. K.O. O que é isso? 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 O que é isso?